Bom rapaziada, depois de muito tempo juntando o máximo de recurso possível Eu fiz essa bolsa aqui de aranha E dentro dela tem muitas Lucky Pixelmon E também juntei todas as minhas Master Ball e Park Ball Que eu consegui derrotando o Boss e também pegando Poké Loot Então eu tive uma ideia hoje que vocês vão gostar muito Mas antes de tudo eu vou me encontrar com o Khan Nossa cara, o que você tá fazendo em cima da minha casa, véi? É o melhor lugar pra estar É sério mesmo? É Bom, Khan, vou resumir o que aconteceu Eu tô aqui com muita Lucky Pixelmon E hoje eu quero fazer uma brincadeira com você Tipo assim, a gente divide as Lucky Pixelmon Eu te dou Master Ball e fico com Park Ball E a gente faz três batalhas Tipo, só com os Pokémon que a gente pegar na Lucky Pixelmon O que você acha? Tá bom, eu aceito Ah, fechou então Vou jogar Pokémon? É, você vai ganhar Pokémon, cara Então tipo, acho que isso aqui vai ser bom Tá, eu tô separando tudo É 30 dessa, 10 dessa e 10 dessa E também as suas Pokébolas vai ser, só A Master Ball Ih, juntou com as minhas, calma aí Só, Master Ball Eita, não, 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 não Calma aí, não peguei Tá aí, tá aí, a Master Ball Tá a Master Ball Mas só pode usar os Pokémon que a gente pegar nas Lucky, beleza? Tá bom Bom, quando você quiser Não, antes eu vou liberar meus Pokémon antes aqui Porque senão eu vou me confundir tudo Pronto, quando você quiser a gente começa, calma Quando você quiser a gente começa Beleza, então vamos começar com a Lucky Block normal, fechou? Beleza Tá, vou começar a abrir aqui já Oh, acho que eu já tive uma mini sorte Um baú? Ele não, um Pokémon? Não Oxi Eu tô conseguindo atacar ele? Tá, eu não entendi Tá, você tá tendo muito baú, né? Ajuda, eu vou ter esses carinha baú, mano Cara, eu abri muitas Lucky Block e não veio Pokémon, você acredita? Mano, de novo Essa só tá vindo baú? É Tá Equipe Rocket Ah, se você tivesse Pokémon no Inver, eles iam te roubar, sabia? Eu sei Ufa, ainda bem que ele... Por que a Equipe Rocket aqui também? Você já pegou... Nossa, você já pegou um Pokémon bonzaço, cara Você me tira, cara? Então, eu ainda não peguei nada Nossa Nossa, pegou sim Não, eu não peguei não Olha o Canidus aqui Ah, mas ele é level baixinho, né, cara? Tá Peguei meu primeiro De novo, Elos? Peguei meu primeiro, peguei meu primeiro E tá vindo baú aqui também Cara, não... Eu acho que a Equipe Rocket me roubou Ah, tem que ajudar a matar eles Não, não roubou Ufa Não, é porque, tipo... Eu capturei um Pokémon bem quando veio a Equipe Rocket, cara Eu achei que eles iam me roubar Cara, eu consegui pegar só um Pokémon, véi Eu não vei Tá E agora eu peguei a evolução daquele Pokémon, que bizarro Ah, Naganadeu E a Poipo Aham É forte Ah, a Equipe Rocket Não me roube Nossa, a Equipe Rocket me deu muita coisa... Ô, o drop da Equipe Rocket é bonzaço, cara Não é aquele... Não é o drop dele que é bom, não, mano Como assim? Eles... É seus itens Eles pegaram seus itens e eles droparam seus itens É sério? Isso aí, eles roubaram seus itens Nossa, os caras é uma pilantra da Equipe Rocket Eu não botava fé nisso daí, não, mano Ah, peguei um Viraz, não Sai Tá, eu explodi aqui um pouco do mapa Depois eu arrumo, cara Mano, eu tô vendo aqui isso daqui Eu não tive nada de sorte, cara Meu Deus do céu, mano De novo a Equipe Rocket Eu não tive sorte, cara Eles roubaram a minha... Nossa, eles roubaram o meu Pokémon É Tá, mas eu recuperei Eu não sabia que eu recuperava, não Eu achava que... Que se recuperasse... Não, tipo, se eles pegassem já era, tá ligado? Meu Deus, mano Boa Cara, eu consegui pegar três lendários nessa brincadeira, mano Eu peguei... Eu peguei um lendário e duas outra bichas Sério? E mais um outra bichas agora Não, é, eu peguei... Bom, eu já perdi as contas, cara Mas eu vou ter que sair capturando São seis Pokémon, né, véi? Bem, acabou Você já pegou o seu seis? Não, eu peguei e abri todos os meus Pokémon Você ia tentar roubar meu Pokémon, né, mano? Não Ah, tá, então eu vou pegar aqui Tá, o meu é esse daqui Bom, foi o último Acho que eu tô pronto pro primeiro round Eu também Vamos lá naquele ginásio que tem ali na frente? Não é um ginásio, né? Mas é um negócio de batalha lá que eu fiz Ah, faz sentido, então Eu fiz exatamente pra essa ocasião, cara Tá bom Ah, eu só tenho quatro Pokémon, viu? Quatro? Nossa, eu tenho seis, cara Ah, então eu acho que você... Não tenho muita sorte Ah, então tá seis Mas aqui eu acho que vai ser uma batalha de sorte, cara Banda bem real E aí, cara, você está pronto? Vamos Ai, cara, eu tô um pouco nervoso Mas vamos lá Vai, joguei meu primeiro Joguei o meu perdão aí Nossa, Virizion, cara É É da hora, eu gosto desse Pokémon Mas eu não tenho ataque Você não gosta? Não Tá, nossa, eu vou tomar um cacete, cara Vamos ver, vamos ver se ele é forte, calma Nossa, tá Tá, você tem mais speed que eu? Mano, pelo menos você tem ataque Eu não tenho ataque, cara Uh, esse é bom pra caramba Cara, eu recupero vida com esse ataque? Eu não sei o que tá acontecendo Mas tá falando que você tá... Uh, você tá diminuindo todos os meus status, cara Não, você aumentou seus status Eu aumentei? Eu achei que você tinha diminuído É, o netplot é isso Eu não vi o ataque que eu joguei Só joguei Tá, vai dar ruim pra minha... É, deu ruim Tá, vou de Feromosa Ixi, esse é forte, calma Carca um pouco, cara Mas vamos Isso que funciona na Feromosa Que? Ele tem um speed mais rápido que a Feromosa? É o Virizion Tá Ele só é ruim às vezes Boa Feromosa conseguiu Nossa, esse aqui é o maior problema, cara Ele é muito legal Boa Mas a fraqueza dele é tipo lutador Tá Vou ter que atacar primeiro também Ui Ah, esse é o pokémon mais estranho do Picciomão, Crazy O pior é que ele é muito forte, cara Então, assim Acho que atacar primeiro nem resolve também, mano Hum, pior que não Como assim? Ufa Ah, baixou seu speed, seu atacar rápido, droga Tá safe Tá bom Meu filho agora Ah, ele é muito bonitinho, né, cara? Ele é muito pequeno Nossa, eu gosto dele É, mas... Bom, esse é o seu último pokémon? Ah Tá, vamos ver Quê? Quê? Nem você sabia disso, né? Não Nossa, cara Tá, agora eu ganhei, né? Pelo amor de Deus É Boa, boa, boa Boca O primeiro round eu acho que eu tive mais sorte Bora pro segundo? Deixa eu só tirar todos os pokémons aqui da minha box Mano, você tem... É, você é mais forte, sim Bom, eu tive mais sorte Você quer abrir da outra bicha ou de lendário? Vamos ir na de lendário Na de outra bicha Ah, vamos então de outra bicha Eu vou começar a abrir aqui Eu vou começar a abrir aqui mesmo, cara Um, dois, três Valendo Nossa Tá, o meu Meio legal também Mas como eu só posso capturar seis Eu tenho que Tomar cuidado nos que eu vou pegar, tá ligado? Cartana Beleza Nossa, cara Tá vindo muito pokémon igual pra mim Meu Deus do céu, tá até lagando Beleza Cara, eu já peguei três até agora Vou pegar o quatro, cara Você deixou um dos capacos aí Deixei? É que eu não sei se eu vou pegar ele ou não Eu vou pegar ele Eu tô... É que eu tô pensando, cara Eu ainda tenho aqui mais quatro Só mais uma, Celestia Nossa Eis a questão Eu não sei o que eu pego, cara Não sabe? Uh-uh Tá difícil Tô pensando aqui no que eu pego Então, eu tenho um comigo Eu tenho... Era pra eu ter quatro pokémon, né? Que eu lembro que eu tinha pego mais um Bom, como eu perdi, eu vou ter que pegar outro Amei O pior que é Eu tenho duas pokébolas Eu vou ter que pegar, então Ó, a Firmosa Você vê a Firmosa? Putz, ela é boa demais Cara, eu não sei se eu vou pegar esse pokémon aqui, ó Nossa, ele veio Demorou um pouco, mas veio por conta do lag Ou seja, eu gastei uma pokébola à toa É, agora vai ser complicado pro meu lado, maninho É, nem tanto complicado Bom, eu já peguei meus pokémon, cara Bem, eu também Eu também dei um monte de pokémon Veio um que eu não queria, mas peguei Todos meus pokémon Você quer fazer a batalha? Também, aqui eu tô pronto Ah, essa daqui eu acho que eu vou perder Eu acho que você vai ter mais sorte do que eu Será? Aham, só esperar vir o meu último aqui pra pokébola Porque, bom Lucky Pixel manda um pouquinho de lag, né, cara? É Mano, o meu acabou de aparecer Vamos pra batalha, então? Vamos Tá, o meu primeiro vai ser esse, ó Eu vou perder esse aqui Nossa, cara Ah, Blascephalon Ele é muito legal, eu gosto dele Bom, eu tô pensando aqui no que eu posso fazer, cara Tá, vamos ver Eu acho que eu vou tancar Ah, deu conf... Tô confuso Tá não, você não pegou ainda Pegou sim, você me deixou confuso Deixei? Aham, olha lá, não tô atacando porque eu tô confuso Melhor aí, então Bom, é só dar um protect aí E você não vai conseguir me atacar Até sair minha confusão Eu acho Ah, eu não vou conseguir, cara Fica tranquilo Eu tô confuso Nossa, boa A Blascephalon, ela é do tipo... Não sei o tipo dela, cara Mas eu vou tentar isso daqui Mas eu acho... Não vai dar certo contra ela, eu acho Eu tô sem ataque Então não vai dar certo contra ela Essa daqui você teve muita sorte É, a Arqueta já é bom Vamos lá O bom é que eu ataco primeiro, tá ligado? Então eu consigo tirar um pouco de vida do seu... Toma Tá, eu não contava com esse daí, mano Deu crítico Tá, esse daqui já era Nossa, cara Pra eu ganhar esse daqui vai ser muito difícil, cara Bom, vou tentar isso Nossa Seus ataques vão me dar seu speed Não, era pra dar dano esse Era, mas eu acho que ele errou O meu Pokémon, ele tá errando... Nossa, cara Que vergonha foi esse ataque, velho Nossa, a Blascephalon acabou com o meu time Bem, Cris, tem um problema O quê? Outra Blascephalon, nossa, cara Faturei dois Tá, essa com certeza você teve muita mais sorte do que eu Tá, vamos com esse daqui Peromosa Oh, ele veio com os ataques interessantes O meu veio com os ataques legal Vamos ver se vai dar algum dano Boa Caramba, esse daqui eu tive sorte Tá, calma Cartana Será que minha cartana veio boa? Hum, a cartana Não veio boa Veio ruim? Eu acho que eu vou levar ela um só, hein Ai, eu acho que agora tá de igual pra igual Ah, tá, agora não tá de igual pra igual, não Não tá não, mano Esse também veio horrível Não, mas... Então Ele é bom contra o meu Pokémon Caramba, mano O Thunderbolt veio muito bem aqui desse Pokémon Esse Pokémon, esse ataque dele é altíssimo Nossa, também veio ruim Nossa É sério? Ele veio todos os rodidos Ô, cã, você teve a melhor sorte em pegar os Pokémon Nossa, mas calma aí Que agora o Pokémon... Você teve a melhor sorte dos Pokémon, mas teve azar nos ataques, cara É Nossa Bom, essa é a última rodada, cara Você quer fazer valer no dobro? Pode ser Qual que é o dobro? Desbalha em alguma coisa? Não, a gente só tá brincando mesmo Não tem que fazer nada, não Então, beleza Eu vou abrir aqui mesmo Quando você falar, eu começo Calma Deixa só tirar isso aqui da... Aí foi, tá pronto Beleza Eu vou começar aqui, ó Um, dois, três Tá bom Você já pegou um Pokémon muito bom E eu já peguei o que eu queria, cã Charnas? Aham Nossa, cara Eu queria um Charnas Pra usar mesmo aqui, tá ligado? Que sorte Peguei um Charnas Se ele vier bom Eu tô com muita sorte Regi Ice Beleza É Arceus Arceus? Boa Mano, eu peguei um Carly Rex, mano Só que eu acho que eu não vou pegar ali, não Ah, um Cé... Oh Tá, o Chifre eu vou pegar Um Cérebro Cara, só tem mais três Pokémon Eu vou precisar devolver o do Breno, né Então É O Eternatus Caramba, você pegou o Eternatus, cara Muito sortudo Tá Esse Pokémon também vai ser muito útil pra mim Oh, o bom é que eu tô pegando vários Pokémon Que depois eu posso usar, tá ligado? Sim, eu também, mano Só a Red Dragon, mano Principalmente agora que eu tenho que derrotar a Elite Force? Então Nossa Esse aqui não vai ser muito bom, não Também não Cara, tô confuso nos meus dois últimos Pokémon Mas eu vou pegar esse daqui E o meu próximo... Ah, mano, acho que eu vou atrás... Vou pegar o Carly Rex Pra depois fazer o Carly Rex Shadow Tá bom Pronto Peguei todos os meus Pokémon, cara Também Já pegou tudo também? Aham Bom, quando você... Ah, vamos começar então Calma, deixa eu só... Eu vou separar ele daqui, calma Beleza Ah, eu tenho que ver os ataques também desse... Tá Ah, o meu célebre veio bem Eu achei que ele veio ruim Eu não sei, eu não faço ideia se ele não saiu Aí, tô pronto, vai Vai, quando você falar Ah, vambora Então vai Agora, vai O meu é o célebre, mano Tá, essa aqui você teve muita mais sorte do que eu Ele veio com ataque bom Beleza, usa isso Toma Aê Ah, minha Maguerna veio sem nenhum ataque Eu veio com ataque muito bom Eu não tenho nenhum ataque na Maguerna Bom, vou tentar só fazer alguma coisa Mas acho que não vai dar pra fazer nada Não tem internato? Acho que dá sim, viu? Não dá Não dá, porque eu não tenho ataque Esse é o problema Mas internato, enquanto a Maguerna não tem nada Não, é Ele não vai dar dano em mim Ela só é... Ah, se quiser trocar, você pode trocar, cara Calma, eu tô fazendo todos os ataques dele pra ver que ela tá doido Eu acho que nenhum vai dar dano em mim Eu acho que nenhum vai dar dano nela É, nenhum Tá, vou ter que trocar de pouquinho Eu vou trocar... Nossa... Vou trocar pro Lander Eu não usei ele Eu também não usei esse daqui Mas todo mundo fala que ele é muito bom Nossa, esse é muito bom É, então... Uh... Ah, eu já usei ele Ele é bom Close Combat Ah, eu usei lutador no lutador Ai Mas eu acho que eu não vou... Nossa, não tem nada Eu não sei porque você não pegou esse cara de sua ginásia Ele é o Pokémon Lander mais forte Eu sei, sabia? Mas é porque não deu tempo de ir atrás Aconteceu tudo muito rápido as coisas Ah... Seu Storm Tá, eu tô tentando fazer E ele tem um speed absurdo Porque o meu speed... Porque eu tô atacando primeiro Do que um Pokémon 20 levels acima Eu não sei nada desse... Uh... Landeros Nossa, cara Ai, pô Funcionou, tá Bom, vou tentar esse daqui Eu espero que ele... Nossa, esse é bonzão É, ele ia ser menor ainda se ele tivesse ataques Bom, é... Eu não tenho muito ataque Ai, eu achei... Mano, eu jurava que ia tomar um só, cara Então, velho Beleza Boa Ah... Red Ice Red Ice? Vou tentar o Red Hammer nele Boa Sire Ai, agora... Agora é quem ataca primeiro, hein, mano Nossa É... Aqui eu tô um pouco... De errado, amigo Bom, nem tanto Por favor, Moon Blast Não tem Moon Blast Você ferrou Nossa, ferrou muito Mas eu resolvi do ataque errado também Nossa, mas se eu tivesse Moon Blast aqui nesse Sharnass Ele ia ser um Sharnass muito bom Mas eu gostei dele Eu vi que ele tá legal Você... Taca, agora você complicou o meu lado Eu nem sabia que ele tinha isso É, então Você complicou o meu lado E essa forma dele é a forma completa, cara Ele vai ficar muito... Ele veio muito bom, então Ele veio muito bom É muito difícil vir com essa forma aí já Tá Bom, melhor ainda É que eu vou de base Beleza Bom, eu vou tentar fazer isso daqui E vamos lá Nossa Nossa, levar uma guerra Cardirex Normalzinho, cara Vamos usar isso Cardirex Beleza Tá aqui o primeiro Um Boa Oxi Eu plantei sementes no seu campo de batalha Eu vou ganhar a vida sempre Ah, tem isso Beleza Tá, eu vou dar esse ataque aqui Nossa, eu acho que você vai de vala Oi Foi pra minha semente, sabia? Sim Ô, Terrakion, cara Ah, eu vi, galera Nossa, e aí, Breno? Tipo Ô, então Tenho que devolver o Pokémon de vocês, velho Por favor Você vai fazer muita boa, cara Você acabou de abrir, tipo Sem Lucky Pixelmon aqui Sério? É sério Veio muito Pokémon bom Você perdeu Nossa, um Arceus Nossa, um Arceus Beleza Cara, mas na verdade Eu queria dizer Eu tô aqui no instante pelo apoio Você falou que eu perdi No instante contrário Eu ganhei Você ganhou o quê? Eu ganhei da Liga E do Red Você ganhou a Liga E do Red Nossa, então foi bom Ter despressado os Pokémon Eu e o Khan Cara, eu sei Tudo Que precisa Mano, eu derrotei Mano Foi muito da hora, velho Foi muito da hora Você vai ter que passar o macete Depois pra nós, cara Depois, depois Precisa ver o Pokémon de vocês primeiro, velho Beleza Olha o que veio também, velho Nossa Nossa, que saudade desse bicho, velho Agora eu tomei Bom, agora deu totalmente ruim, sabia? Vocês estão batendo com os Pokémon Que vocês pegaram, é isso? Aham Sim Só que o CLB é muito chato, velho Nossa, mano Só que eu não tenho ataque Uh, o CLB levou, cara Bom Ô, Breno Por incrível que pareça O Khan teve mais sorte nos Pokémon Veio os Pokémon melhores Eu acho Na minha opinião, não sei Mas O deles não tinha ataque O meu não veio Pokémon forte Veio Pokémon razoável Mas todos com muito ataque bom É Mano Pior que eu fiz isso uma vez, velho Eu dei muita sorte Dei muito, muita sorte Cara, eu também tive muita sorte Acho que valeu muito a pena Ter abrido o Senna Que fica com seu mão Aqui no Minecraft, cara Tchau